O que ela se é? ... tem fim de um desastre Toque a regista ... despachados do frango corrente ... viatura 1,002 ao CIOC Quer ver? Positivo com apoio pra 132,46 na ultima corrente no KZ Positivo Ponto de encontro com a outra viatura na frente do enxutão, QSL? QSL, deslocando. O que é a... CRP, super. CRP? A CRP da EXP vai aproximando, assim, do caso. Direto ou não? Positivo. Próximo para cá.